Aqui do oitavo andar eu posso ouvir Toda a cidade, gritos de ambulância em disparada Quem sabe alguma alma vai ficando pela estrada Daqui do oitavo andar eu posso ver a realidade Que não passam de formigas as pessoas Que não passam de mortais estas tais celebridades Aqui no silêncio dos lençóis Posso ouvir aquela voz da consciência E aí, no silêncio dos lençóis Você escuta uma voz da consciência E aí, qual é? Por que reclama tanto da sua vida? Por que é que não tá bom? Por que precisa mais? Pra onde vai levar essa riqueza Acumulada a vida inteira? Se a única certeza é que um dia Vai apodrecer inteira E aí, qual é? Por que precisa tanto de dinheiro? Por que é que não tá bom? Pra que aparecer? Pra onde vai levar essa beleza Acumulada a vida inteira? Se a única certeza é que um dia Vai virar uma caveira Aqui Do oitavo andar eu posso ouvir Todos os leitos Gritam por suadoros condenados Fardos das doenças tão pesados Daqui Do oitavo andar eu posso ouvir Pelas paredes Brindes de cristais e falsidade Fotos produzidas Pra esconder a realidade Aqui No silêncio dos meus olhos Posso ouvir aquela voz Da consciência E aí No silêncio dos meus olhos Você escuta uma voz Você escuta uma voz Da consciência E aí Qual é? Por que reclama tanto da sua vida? E por que a vida não tá bom? E por que precisa mais? Pra onde vai levar essa riqueza Acumulada a vida inteira? Se a única certeza é que um dia Vai apodrecer inteira Vai virar uma caveira E aí E aí Qual é? Por que precisa tanto de dinheiro? Por que é que não tá bom? Pra que aparecer? Pra onde vai levar essa beleza Acumulada a vida inteira? Se a única certeza é que um dia Vai virar uma caveira Aqui No silêncio dos meus olhos Posso ouvir aquela voz Da consciência E aí No silêncio dos meus olhos Você escuta uma voz Da consciência Da consciência Da consciência Da consciência Da consciência Da consciência Da consciência